E agora nós voltamos a falar com o repórter Lucian Piquetti agora sobre a prevenção do novo Covid-19. Lucian, quais são as últimas informações? Olha, algumas medidas foram tomadas em Maringá e em Cascavel, Ana. Os dois municípios decretaram toque de recolher. Lá em Cascavel, pra você morador, começa daqui a pouco, viu? Às 8 horas da noite e segue até às 6 da manhã. Ninguém pode sair de casa, ninguém deve circular neste horário. Já em Maringá, a circulação de pessoas nas ruas está proibida das 9 da noite até às 5 horas da manhã. Claro que está permitida a circulação de viaturas, de ambulâncias, desses veículos que levam profissionais que precisam prestar esse tipo de serviço nesse momento, né, Ana? E tem mais informação sobre a pandemia do coronavírus, porque hoje à tarde, em Curitiba, teve fiscalização em empresas de call center na capital. É que o governo recebeu várias denúncias de desrespeito às normas de proteção e vigilância sanitária. Foi determinado, por exemplo, que as reuniões não podem ter mais de 30 participantes, que as empresas devem liberar e continuar pagando o salário dos funcionários em situação de risco, que tenham mais de 60 anos, por exemplo, né? Além disso, os trabalhadores devem ficar distantes uns dos outros, pelo menos um metro e meio de cada ponto fixo de trabalho. As empresas têm prazo de 24 horas para se adequarem a estas normas da resolução ou poderão ser multadas e os diretores, inclusive, podem ser presos.